Cipei Music Cipei Costa Obrigado por todos vocês que já se inscreveram no meu canal, é uma alegria muito grande para mim E se você ainda não fez isso, para aqueles que não fizeram, por favor se inscrevam E clique também no sininho para todas as atualizações que você está recebendo, tá certo? Hoje eu vou apresentar para você a música Lugar Secreto da Gabriela Rocha Eu não vou tocar a música toda, somente vou tocar a introdução E também tocando a ponte Eu vou dividir este vídeo em três partes Parte 1 Tocando em velocidade normal Parte 2 Tocando e explicando A parte 3 Vou tocar lento Introdução Tocando a ponte Tocando a ponte Tocando a ponte Vamos lá para a parte 2 que é a explicação Ok, agora nós vamos tocar esta parte aqui Isto aqui É muito importante o uso dos dedos corretos Tá bom? Nós vamos começar Ó, o dedo 4 vai ser muito importante Este é o dedo 4, o mínimo Ele vai ser muito importante Ele vai estar sempre em uma mesma posição Ele vai estar aqui na corda 2 Na casa 13 Casa 13 A casa 13 Não precisa contar 1, 2, 3, 4, 5 Não, não precisa contar isso não Porque a casa 13 Ela está depois da 12 Automaticamente E a 12 vai estar marcada aqui Sempre, né? Guitarra, violão Violão Sempre vai estar marcado diferente Então, está aqui a 12 Então, a 13 está aqui Automaticamente Então, a gente vai tocar Dedo 1 Dedo Qual é o nome lá? Dedo 4 Dedo 3 Dedo 4 Dedo 2 Na corda 3 Aqui na casa 12 Dedo 4 de novo Agora, dedo 1 Na corda 3 Casa 10 Volta aqui de novo Dedo 4 Agora, dedo 1 de novo Para finalizar Na casa 9 Aí, para finalizar Pão, pão Aí, a gente vem aqui Com o dedo 2 Na corda 4 Casa 10 Casa 10 Casa 12 E é só repetir isso aqui Correto? Vamos agora tocar mais lento Dedo 4 Este solo da música É o solo que a gente faz Logo no inicinho Nós vamos tocar ele Em boa parte da música Nós vamos tocar Lá no inicinho Naquela parte que a gente canta Assim, ó Tu és tudo Que eu mais quero E é A gente vai tocar isso Até aquela parte Confio em ti Confio em ti Até aquela parte A gente vai tocar Este solinho Beleza? Porém, quando nós chegamos Naquela parte Quero ir mais fundo Não vamos mais tocar O solinho Aí vai já entrar Uma outra parte Que são os acordes E tudo mais Nós voltamos novamente A tocar o solinho Quando a gente canta Ai, eu amo Sua presença Até aquela parte Dedo 1 Dedo 1 Dedo 3 4 na mesma corda Agora Agora, dedo 1 Tocando 2 vezes E na terceira E agora Sobe para casa 12 Uma vez só E agora A gente volta Para casa 5 E toca 2 vezes Agora vamos socar lento Agora vamos socar lento E aí E agora vamos socar lento Sim, me costa Olha, espero que este vídeo Tenha te ajudado Deixe os teus comentários Para que eu venha melhorar O meu trabalho E fazer com que você Venha melhorar também As suas habilidades Para poder louvar a Deus De uma melhor forma Com perfeição Tá certo? E é importante também Você estar compartilhando Compartilha se você gostou Para outras pessoas também E inscreva no meu canal Para que você receba As atualizações Clicando também lá no sininho Porque uma vez que você Clica no sino Todas as vezes que eu colocar Algum vídeo Que eu postar algum vídeo Você vai receber As atualizações Tá certo? Aquele abraço Beijo no coração de todos Que Deus abençoe